João Valentão O momento na vida É quando o sol vai quebrando Lá pro fim do mundo Pra noite chegar É quando se ouve mais forte O ronco das ondas na beira do mar E quando o cansaço da linda Da vida obriga João se senta É quando a morena Se encolhe Se chega pro lado Querendo agradar Se a noite é de lua Vontade É conta mentira É se espreguiçar Deitar na areia da praia Que acaba onde a vista Não pode alcançar E assim adormece esse homem Que nunca precisa Dormir pra sonhar Porque não há sonho mais lindo Do que sua terra não há E assim adormece Esse homem Que nunca precisa Dormir pra sonhar Por que não há sonho mais lindo Do que sua terra não há Dormir pra sonhar Dormir pra sonhar Dormir pra sonhar Obrigado.